A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico, realiza FliBH, Festival Literário Internacional 2021. Virando a página. Livre leitura tecendo amanhãs, 10 a 20 de agosto. Programação virtual e gratuita em fli.pbh.gov.br. Lançamento de livro do Festival Literário Internacional FliBH 2021. O autor Roberto Márcio apresenta Janelas Visitadas. Olá, sou Roberto Márcio, escritor, tradutor e professor de inglês. Estou lançando Janelas Visitadas, que é um livro com 23 contos, 23 narrativas de tipos bem variados, bem diversos, gêneros diferentes e um pouquinho de elementos bem diferentes, como terror, suspense, amor, ficção científica, até mesmo uma história espírita. Alguns contos são um mix de memórias pessoais com ficção. E eu destacaria como inspiração para esses contos, alguns lugares, é de muito destaque, alguns cenários, algumas cidades conhecidas, países. E filmes, eu faço uma brincadeira, às vezes com elementos que remetem a alguns filmes. E também uma releitura de contos infantis clássicos, de uma forma bem diferente, contemporânea, em algumas histórias. E um destaque também seria a sátira política, misturado com um conto de terror, que seria uma espécie de releitura contemporânea do Edgar Allan Poe. E eu acho que seria uma leitura ideal para leitores a partir de 16 anos. Esse livro pode ser adquirido na Livraria Leitura, de Belo Horizonte, ou pelo site da editora seteautores.com.br Ou comigo, autor, através do Instagram, robertomarcio.com.br Legenda Adriana Zanotto